Achou que eu não ia mais gravar pedalando, né? Achou errado, otário! Vamos lá! Deixa eu passar. Seguinte, galera. Tô aqui, indo pro trampo, manhãzinha, e resolvi gravar um vídeo, porque eu acabei de assistir um vídeo do nosso amigo, não teu amigo assim, Bolsonaro, falando a respeito da intervenção militar lá no Rio de Janeiro. E ele falando que isso não vai ser resolvido, o problema da segurança não vai ser resolvido enquanto nós não darmos o excludente de lucitude aos PMs, aos policiais. Beleza? Bom, primeiro vamos contextualizar. O que é um excludente de licitude? Bom, o nome é... Ele é auto-explicativo. Você é um excludente de crimes. Ilicitude. O que é uma ilicitude? É um crime. É algo que é ilícito. Beleza? Algo que é tipificado. Beleza? Então, é um excludente de tipificação. Acabou. Beleza? Pra quem não sabe o que é tipificação, é crime. Tá? Resumindo assim, não, ao grosso modo, é crime. Então, você tem... Você pode fazer algo e não ser punido por isso. Você não vai ser nem... Não é nem questão de uma não-punibilidade. Você não vai ser... Como eu posso dizer assim... É uma carta branca, cara. Aqui, se eu falar impunidade, aí entra outra coisa. Existe um... Existe uma diferença entre você ser impune e você ter um excludente de ilicitude. Beleza? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui. Excludente de ilicitude. Então, resumindo, é deixar que os agentes de segurança cometam crimes e não sejam punidos. É isso que é o excludente de ilicitude. Você vai ter que falar... Ah, mas senhorasco, os policiais não vão cometer crimes. Tá? Não, lembrando que você matar uma pessoa é um crime, tá? O policial, quando ele... Você... Quando ele dá uma porrada em alguém, dá uma cacetada em alguém, algema alguém, prende alguém, ele tá cometendo um crime. Beleza? Por quê? Tipificado. Existe a agressão, né? Tem cárcere privado, por exemplo. As prisões são cárceres privadas. Mas por que que nós temos isso, né? No Brasil, nós podemos... Como que uma coisa é crime e o Estado faz? Por causa do excludente de ilicitude. Beleza? Quando o Estado faz alguma coisa, isso é um excludente de ilicitude. Beleza? Só que o que o Jair, nosso amigo Jair, não fala, é o seguinte, os policiais já têm o excludente de ilicitude, tá? Que é o excludente de ilicitude no estrito senso do dever. Beleza? Então ele já tem isso. Só que o que que acontece? O que o Bolsonaro quer? Ele quer ampliar isso. Beleza? Porque quando você tem um excludente de ilicitude, você tem que agir proporcionalmente. Beleza? Por exemplo, no estrito senso do dever, um cara vai prender alguém. Vamos se for uma mulher. Um policial homem vai prender uma mulher. Então ele tem que agir com a força necessária para ele prender essa mulher. Beleza? Ele não pode agir com excesso. Por exemplo, se ele vai lá e quebra o braço da mulher, por exemplo, isso é um excesso. Tá? Por exemplo, ele poderia segurar ela, algemá-la. Mas aí ele quebra o braço dela e isso é um excesso. Tá bom? O que o Bolsonaro quer? Ele quer retirar esse excesso. Tá? Então ele quer legitimar a violência policial. E isso é um perigo para a sociedade, cara. Tá? Nós temos a polícia que mais mata no mundo. Mandar uma parra aí. E aí, tudo bem? Ele vai despedir de morto. Matou. Caraca! Matando! Sabe o Felipe que está aqui do quarto? Caralho! Isso é um foda, cara! Muitas pessoas não criminosas, pessoas cidadãs de bem, como a pessoa da direita gosta de falar, já sofreram violência policial sem ter feito nada. Eu sou um caso desses. Beleza? Então, o que vai acontecer no Brasil caso o Bolsonaro passe isso? É uma coisa que eu duvido que ele vai passar, né? Porque não é assim tão fácil. Ele vai estar... Deixa eu vir aqui. Espera aí. Calma aí que tem gente na minha frente. Opa, cuidado. Então, é o seguinte. Então, o Bolsonaro vai estar dando uma licença para matar. É isso que ele vai estar fazendo. Ele estará legalizando o assassinato no Brasil. Ele vai dar uma carta branca para os policiais matarem. Policiais esses, que são os policiais que mais matam no mundo. Eu sei lá, mano. Depois que eu falo que o Bolsonaro é tosco, a galera não entende, né, mano? E outra, ele acha que isso resolve, né? Sendo que nossos policiais já matam a torteia direito. E ele acha que o policial não mata porque, ah, eu não tenho uma insegurança jurídica por causa disso, aquilo ou outro, tá? Cara, a criminalidade está aí. Não é por causa de excludente de licitude, por causa de, sei lá, policial mal remunerado. Sim, policial mal remunerado seria um dos fatos. Mas, cara, a criminalidade está aumentando muito porque nós estamos numa grave crise econômica, onde a desigualdade só está aumentando. E um dos fatores determinantes para a criminalidade é a desigualdade. É um dos fatores que mais pesa, tá? Existem outros fatores. Mas um dos que mais pesa, se não for o que mais pesa, é a desigualdade. Nós estamos no país, nesses últimos anos, a desigualdade tem aumentado muito, mas muito, muito mesmo. Então, não vai adiantar, cara, tá ligado? Esse bagulho lá no Rio de Janeiro, eu vou fazer um hangout só para falar sobre isso, na Iniciativa Vingadores. Acho que na terça-feira. Terça-feira, terça-feira eu vou fazer um hangout na Iniciativa Vingadores. Lá a gente vai conversar a esse respeito. Beleza? Então é isso aí. Valeu, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de ir comigo para o trampo. Ainda tem uma caminhadinha aí, mas meu braço está doendo. E é isso aí. Eu vou desligar. Valeu, até a próxima. Foi.